E agora, nós demos mais um passo, vamos contratar mais 2 milhões. Com isso, no final de 2018, a nossa meta é essas 2 milhões e 750 mil do meu primeiro mandato, o milhão do mandato, do segundo mandato do Lula, mais esses 2 milhões, dando 5 milhões e 750 mil. E aí, nós teremos chegado à seguinte situação, de cada 8 brasileiros, um terá tido sua casa pelo Minha Casa Minha Vida. Porque esse passivo é muito elevado, porque ao longo da história não houve, não houve programa habitacional desse porte. Então, ainda há muito o que fazer, mas eu quero fazer esse balanço porque eu acredito que esse balanço mostra a força desse programa. Sabe quantos que nós já conseguimos entregar? 2 milhões e 600 e poucos mil. 2 milhões e 600 e poucas mil casas. Além disso, estão contratadas em construção, mais 1 milhão e 570 por aí.